Desta quinta-feira, trazendo informações aqui para o 7 Segundos Arapiraca Informações essa lá da cidade de Mata Grande, uma jovem de 17 anos Que estava com 36 dias, que tinha acabado de passar por um parto E aí infelizmente teve problemas e acabou vindo a óbito As informações já confirmadas por familiares de que essa jovem tinha 17 anos O nome Iris Stephanie E infelizmente deixou aí dois filhos, um de 3 anos, um garotinho de 3 anos E esse bebê de 36 dias, infelizmente, ficou sem a mãe, uma jovem ainda Vou mostrar para vocês nas imagens, a jovem que teve uma complicação pós-parto É o que acredita a família As informações que eu recebi junto aqui, familiares, que estão aqui no Instituto Médico Legal Que a jovem estava em casa, se recuperando dessa cirurgia do parto Teve uma forte dor de cabeça, foi levada para o hospital da cidade, lá em Mata Grande Eles que são lá do sítio Almeidas, na rural daquele município Mas de acordo com familiares, quando deu entrada no hospital, a jovem já deu entrada sem vida Agora será investigada a causa da morte O corpo passará por necrópsia aqui para saber de fato o que aconteceu Se ela, se foi um problema pós-parto, ou se ela infartou, ou se foi algum outro problema Agora a família vai aguardar a necrópsia para receber esse laudo Para se certificar do que aconteceu Uma jovem ainda, 17 anos, resistiu a esse problema de saúde e acabou vindo à óbita Agora vamos aguardar para ver de fato o que aconteceu Se foi um problema pós-parto, já que ela passou por uma cirurgia Ou se de repente ela teve um problema de saúde nessa recuperação e veio à óbita A família também, eu conversando com a família Eu perguntei se ela, na primeira gravidez, já sentia alguns problemas A família confirmou que sim Que ela sempre tinha aquelas dores de cabeça Então, agora vamos aguardar para ver de fato e verdade O que causou essa morte dessa jovem de 17 anos Que deixou a família aí e dois filhos Aqui do Instituto Médio Legal, Rogério Nascimento para o 7 Segundos Arapiraca Aqui do Instituto Médio Legal